Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra todos que desejam saber, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Eu trago pra você uma oração poderosíssima. Só faça essa oração, se tiver certeza, do amor que sente por ele ou por ela. Pois essa oração, uma vez feita, jamais será desfeita. É uma oração na força da Quimbanda. Tá bom, meu bem? Aos meus amados e queridos seguidores e inscritos, gratidão, gratidão, gratidão profunda. Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Peço a vocês que assistam os meus vídeos por inteiro. Deixe seu nome e seus comentários abaixo dos meus vídeos e a sua sugestão. Qual oração você prefere que eu grave mais? Qual oração que você gosta mais? Qual a oração que você deseja que eu grave pra você? Deixe abaixo dos vídeos lá nos comentários e eu vou estar atendendo o seu pedido. Vamos à oração pra trazer o seu amado ou sua amada de volta. Mas só faça se tiver certeza. Senhor Lúcifer, poderoso, eu, fulana de tal, venho invocar Lúcifer, o príncipe do inferno, para que realize o meu desejo. Eu quero que fulano de tal fique comigo, apaixonado, me amando, todos os dias de sua vida e que ele me assuma na sua vida, no seu coração, para sempre. Eu, fulana de tal, invoco Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã e todos do inferno, para que me traga fulano de tal para mim, para sempre. Poderoso Lúcifer, me mostre que está amarrando este homem para mim, fulana de tal. Ajude-me a fazer com que fulano de tal se apaixonar e me amar de verdade, acreditar em mim e por todo o seu poder, que fulano de tal só queira a mim, em sua vida e mais ninguém. Faça fulano de tal vir desesperado, implorando pelo meu amor, minha atenção, pelos poderes de Caifás, Satanás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã, faça com que fulano de tal sofra muitas saudades de mim. A cada minuto que estiver longe de mim e que ele sofra muita dor, sinta muito a minha falta e que ele durma e acorde pensando em mim, venha correndo o mais rápido possível atrás de mim. Por todos os seus poderes, não deixe fulano de tal ter paz nem sossego, atormente os seus pensamentos com a sua imagem. Poderoso rei Lúcifer, sopre o meu nome fulana de tal nos ouvidos de fulano de tal ao ponto dele enlouquecer de amor, saudades e desejos sexuais por mim. Não deixe que ele me esqueça nem por um minuto e que ele venha louco e apaixonado atrás de mim agora. Que ele não pense em nenhuma outra mulher. Poderoso rei Lúcifer, afaste todas as mulheres que tentarem se aproximar de fulano de tal. Amigas da internet, da rua, ex-namoradas, as amantes, as amigas que não querem o nosso bem. Afaste todas aquelas pessoas que possam contribuir para a nossa separação. Lhe imploro, lhe suplico, afaste para bem longe, afaste definitivamente todas essas mulheres para bem longe de fulano de tal. Eu imploro, rogo e suplico, me traga definitivamente, fulano de tal me amando, sofrendo por mim desesperado, me desejando, querendo ficar comigo definitivamente. Que ele sinta muita falta de mim, muito amor por mim e desejo somente por mim. Pelos poderes de Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã. Tire os amigos, as amigas da internet, do trabalho, da rua, as ex-namoradas, amantes do caminho, de fulano de tal. Eu rogo praga e amaldiçoo a vida e a alma de qualquer mulher que se envolver com fulano de tal. Principalmente os que se interessarem por ele, os da internet, da rua, do trabalho. Se ele tentar transar com qualquer ou uma mulher que não seja eu, ele vai falhar todas as vezes. Ele vai falhar e só pensará em mim fulana de tal. Que fulano de tal não seja feliz longe de mim. Ó poderoso rei Lúcifer, faça fulano de tal. Falar pra todas as pessoas que ele me ama. E comigo quer viver, casar, morar junto na mesma casa? Ele quer para sempre em sua vida. Invoca o Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã e todos do inferno. E todas as forças superiores, como Pombagira, Maria Padilha e suas falanges. As três almas negras que vigiam São Cipriano. Os Exus. As treze almas santas e benditas e todas as forças da natureza e do universo. Para que me traga fulano de tal para mim. E amarre o espírito, o corpo de fulano de tal ao meu para sempre. Façam ele me amar e dizer que me ama e que ele fique definitivamente comigo. Prometo que em troca do meu pedido realizado, publicarei, divulgarei o seu nome, Rei Poderoso Lúcifer. Implore e suplico pelo seu poder, sua glória, sua sabedoria. E traga o mais rápido possível para mim. Para sempre. Poderoso Rei Lúcifer. E neste momento, fulano de tal onde ele estiver, com quem ele estiver. Invoco e suplico as maravilhas dos seus poderes. Poderoso Rei Lúcifer. Que ele esteja pensando em mim, a todo custo me querendo, sentindo muitos desejos por mim. E que ele venha agora, rastejando aos meus pés, implorando o meu amor. Faça ele sentir saudades dos meus beijos, abraços da minha pele, do meu cabelo, do meu cheiro, do meu corpo. Poderoso Rei Lúcifer. Amarra o órgão sexual de fulano de tal ao meu espírito e corpo para sempre. Pelos poderes de Caifás, Satanás, Ferrabrás, Lúcifer, Leviatã. Eu prometo divulgar, publicar o seu nome, poderoso Rei Lúcifer. Em troca da minha oração realizada, poderoso Rei Lúcifer, quero fazer um pacto de louvar o seu nome sempre. Em troca da minha oração, do meu desejo realizado de imediato. De trazer fulano de tal para mim, definitivamente. Que fulano de tal seja fiel, apaixonado, manso, carinhoso, tenha muitos ciúmes de mim. Prometo que em troca do meu pedido realizado, louvarei o seu nome poderoso ao Rei Lúcifer para sempre. Me faça ser linda, poderosa. Faça com que fulano de tal não resista o meu amor. Quero que fulano de tal venha, ainda hoje, dizendo que me ama. Assim está feito. Que fulano de tal só sinta prazer, amor por mim, fulana de tal. Publicarei o nome, Satanás, sempre em troca da minha, do meu desejo realizado de imediato. Nada desfaz essa oração. Porque eu creio, eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela força da trindade da quimbanda. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.